E aí galerinha, beleza? Aqui em Fala Segara, e hoje eu tô aqui pra começar mais um episódio de Pokéball Super, mas na verdade o nome dessa série mudou, já vou falar, mas eu tô aqui com o Pro Soldier, fala aí mano! Hello! E aí, Segara, bom? E aí, mano, de boa, e você? Eu tô na bala aqui, mano, você falou que a gente ia gravar um vídeo de almoço, que eu tô vendo uns coraçõezinhos do mal aqui, mano! É, mano! Então, galera, fiz umas mudanças nessa série aqui, o nome da série mudou também, que era Pokéball Super, sabe por quê, mano? Era a mistura de Dragon Ball com Pokémon, só que o pessoal não curtiu muito Dragon Ball, então eu resolvi continuar com esse mapa aqui, mas transformar no Hardcore, velho, tá vendo? Cara, é então, mas, tipo assim, morreu aqui, acabou! Morreu, acabou, mano! Então, galera, tô em live, valeu Dragon King por me seguir, e valeu por me lembrar pra avisar pra vocês que eu tô fazendo live todo dia, galera, ó! Apareceu o link na tela aí, dá um salve em nós, que eu gravei com o Pro Soldier... Eita, pega! Eu mexi no negócio da skin! Nossa, mano! Caraca! Eu disse, mano, eu dou um F12 e o negócio se cracha, foi, mano! De boa! Mas, enfim, pessoal, passa no canal do Pro Soldier aí, que tá na descrição, tá? Porque eu gravei com ele lá pro canal dele também, né, que... Do dia que eu já postei esse vídeo aqui, já saiu o seu vídeo, mano! Verdade, verdade! Mas, enfim, galera, ó, vamos ficar matando uns bichos aqui, porque nós temos que upar um pouco nossos Pokémons e tals! Eu tô pegando aqui, geralmente, Pokémons da geração nova aqui, né? Ah, tá! Tu tá buscando os Pokémons novos, tu vai pegar os clássicos também, os nostálgicos? Ah, claro, mano! Eu não vou ter regra nessa série, não! Vou só pegar os Pokémons e deixar eles fortes, porque... Assim, mano, eu tinha uma ideia pra fazer aqui, que quando você voltar eu te mostro, mano! Ah, eu também tenho uma sugestão muito boa, se tu me permite... Falei! E tu podia fazer o seguinte, tu podia conseguir os ginásios, né, das insígnias, e depois tu construía um ginásio próprio nessa série, e chamava seus amigos pra vir batalhar com você! Da hora, mano! Boa ideia! Legal, mano! É uma ideia! Olha aí, galera, ideia do Pastor Gear Monstra! Aí, eu voltei! Voltou, mano? Tá! Bom, pra mim eu tô de lã vermelha, mas danada, cê tá me vendo? Cê tá de lã vermelha pra mim! Que isso! Ah, mano! Esco skin, esco skin! Mano, é porque a gente tá usando aqui, galera, um mod, ah, que basic... Ah, cê tá me vendo normal? Aê, foi, foi! Boa! Beleza, eu dei um jeito, consegui resolver! É que a gente tem um mod aqui, galera, que buga, é, porque foi um mod que eu já usei, e aí ele alterava a minha skin pra essa lã vermelha! Entendi, mano! Enfim, galera, ó, já que o Pastor Gear deu essa ideia de fazer ginásio e chamar participantes pra batalhar contra mim, comenta aí ideias também do que vocês, né, querem ver na série, e sabe o que eu tinha que... Tava querendo fazer, Pastor Gear? Sabe aqui, ó? Então, era a mistura de Dragon Ball com Pokémon, é aqui, é ter treinadores de Dragon Ball, entendeu? Eu ia perguntar a times que tem a ver com o Goku, por exemplo, mas não sei se eu vou continuar com isso. E eu vou botar aqui? Oi? Olha, é uma ideia legal, mano, tipo, é um time temático pra um NPC, digamos assim. Exatamente. Caraca, uma ideia massa. Então, mano, mas como eu desativei o portal da Dragon Ball ali, ó, não sei se eu vou continuar com isso aí, véi, o que cê acha? Mano, eu acho que tu devia continuar, eu faria, eu acho uma ideia legal. Tá, mas, galera, o nome da série mudou, vai ser Pokémon Hardcore, porque, né, cês tão vendo meu coração aqui. Então, se o Pastor Gear me dar uns tapas aí, acaba a série agora, né? Filho da mãe. Caramba, mano. Tá ligado, é aquela coisa que tem que chamar o participante que é bem amigo, pra ele não fazer uma espada aqui de madeira rapidão e acabar com a atração. Ô, galera, sabe uma ideia que eu tive pra fazer aqui? Ficar chamando participantes aqui, ó, por exemplo, cê aparece hoje, aí eu te mato e cê não aparece mais. Aí eu faço um túmulo, cê. Gostou? Aí fica só a nostalgia, cê passa aqui e coloca uma forjinha de vez em quando. Ia ser da hora, mas eu não vou fazer isso, não. Mano, eu vou roubar um pouco dos seus itens aqui pra fazer uns materiais básicos, velho. Opa, de boa. Que na verdade cê não tem. É, então, não tem quase nada, né, velho? É bom a gente dar uma, sei lá, pegar madeira por aí. Eu vou rapelar uns ferrinhos. Mano, cê tá na escassez até de madeira, velho. Sim, mano, vou pegar umas madeiras, tô com o machado na mão aqui. Ó, o Goku CZL aqui na live falou, coloca o Goku. Por que será que ele quer que pegue o Goku, né? O nome do cara é Goku, mano. Pô, tem um Rock and Ruff aqui, velho. Esse bicho falaram pra eu pegar, mano. Cê conhece? Rock and Ruff, ahn, não. Ele é dos novos? Não, ele vira aquele Lark and Ruff lá, que é um lobo vermelho, sabe? Ah, tá, o Lark and Ruff eu conheço, é o Lobão Monstro. Ah, agora que eu vi o doguinho sim. Mano, esse Pokémon é bacana, velho. Você tem um Pokébola já ou você não chegou a fazer ainda? É, então, eu gastei as minhas. Eu já tenho um monte de Pokémon aqui, cê quer ver os Pokémon que eu já tenho? Quero, manda aí. Ó, o meu inicial foi esse aqui, ó, da nova geração, ó. Eu tô sendo... Rapelado. Eu vi. Oh, que legal, que legal, velho. Ah, então, eu peguei um de Galar também. Esses aqui são os Pokémons de Galar. Ah, é? Mostra aí, qual que cê pegou. Cê pegou o Drizzly e eu peguei o Scarbunny, mano. Opa, da hora, velho. Vamos fazer uma batalha, então. Batalha de Galar. Ah, o seu Toninho vai 18, filho da mãe. Toma aí, toma aí. Nossa! O meu é de fogo. Aham. Tá, cê pode dar Pokéheel aqui na série de boa. Sim, é o único comando aqui que eu pensei, assim, pá, porque, mano, eu acho que cê ainda não tem o negocinho, né, de healer. Aí, se a gente não tiver Pokéheel, a gente perde o Pokémon e acabou. Então, mano, ainda bem que o pessoal curtiu usar Pokéheel aqui. Eu perguntei na live, né, se eu usava ou não, mas o pessoal gostou da ideia. Tô falando pra te matar. Ah, aqui, ó, já tô com a picareta aqui, minha marreta aqui. Nossa, mano. Vou pegar minha marreta. Aí eu faço um tumo no seu aqui, ó, com a pedra. Hã? Tem comida? Não, mano. Vamos pegar comida, então, vai. Pô, eu tenho uma plantação aqui, deixa eu ver. É, cresceu aqui. Valeu aí, Coleone 10, pra me seguir. Aí sim, mano. Aí, ó, vamos rapelar os prigos do cegar aqui já, pra comer. Faz mais Pokébola. É, mano, o pessoal tá falando pra fazer Pokébola, é verdade, né? Você chama um participante na sua série aqui e não dá comida, mano? Que deslealdade é essa? É, chama pra trabalhar, isso sim. Eu tô com fome, alimenta o trabalhador. Tá, eu fiz um pão pra mim, você faz o seu. Pô, você tem mais um? Eu vou pegar mais um triplo, que daí eu faço mais um pão. Tem mais? Aí, pô. Aí, ó. Tá, galera, então vamos fazer Pokébola mesmo, ó. Procurar Pokémon, mas pra eu procurar Pokémon, eu preciso de Pokébola. Então, tem razão, mano. Eu tenho aqui... Ah, nem te mostrei os outros meus, né? Não, não. Olha aqui, ó. Eu tenho um Abra, né? Porque tem um negócio de sincronize lá. Eu peguei um Gaster. Se não me engano, ele tem... Esse Abra aí, ele tem a habilite do teleporte que tu pode usar e dar TP, assim, não pode? Deixa eu ver. É, ele tem teleporte, mas eu não sei como funciona, não. Aperta... Igual no Poké Heroes lá, que tu fez cair aquele raio, no Ginásio lá. Ah, mas pelo que eu vi, mano, ele vai pro último Poké Center que eu visitei. E eu não visitei nenhum. Cara, então isso é legal. Tipo assim, você vai no Poké Center e depois você pode ficar indo lá várias vezes com ele, mano. É, legal. Valeu, Lavínia56, por me seguir. Puts, mano. Eu e as Apricorni tô... Tô na... É, acabei de pegar aqui pra fazer Pokébola. Ó, peguei o Gastly também, o Rolikoli, que vira o Colossal, e o Charmander. Nossa, velho, tu conseguiu o Rolikoli. Caraca, esse Charmander é gigante, velho, do meu tamanho. Ele é enormous. O Charmander... Você tá vendo uma matão nas minhas costas? Gigante? Não, eu tirei esse negócio. Ah. TakahashiTV, valeu pra me seguir, mano. Vamos fazer Pokébola logo, vai. Vamos fazer Pokébola, porque... Senão a gente vai ficar aqui parado. Você pegou... Você pegou o recurso pra fazer a Dusk e a normal? Peguei todas as Apricornis, mano. Tá, a Dusk que é... Deixa eu ver, ó. Duas verdes e uma preta, né? Beleza. Duas verdes e uma pretinha. Ah, mas eu esqueci que tem que esquentar, mano. Verdade. Ô, caramba. Nem parece que eu jogo Pokémon. Eu fiz um martelo de ferro aqui pra ser um pouquinho mais rápido. Ah, é? Beleza, beleza. É mais rápido que a coisa automática aqui? Mechanical Invio? Não, não. Nem ferrando. Eu não vi que você tinha Mechanical Invio. Ah, tá. Caraca. Pô, é bom até fazer mais uma, né, véi? Sim. Mano, você já minerou tudo que tinha pra minerar aqui nessa caverna do lado da tua casa? Ah, então, pessoal. Bem lembrado, Prassoji. Em live, pessoal, na live passada, eu minerei bastante aqui, tá? Por isso que eu tô com um monte de ferro. Deixa eu dar um TP Prassoji aí só pra ver o negócio. Então, galera, ó. Vocês tão vendo que eu tenho bastante minério aqui porque eu minerei em live, tá? Inclusive, eu peguei 18 diamantes pra Assoji. Você sabia, né? Ô, louco, véi. 18 diamantes. Já não posso fazer o portal do Nether. Lá tem vários Pokémon, mano. Putz, verdade, né, mano? Um negócio também que é massa de ir em busca nessa série hardcore é daquele templo do The End, tá ligado? Porque tu consegue juntar... O negócio é o quê? Eu não sei como é que se junta a Ender Pearl. Ah, tá. Tem Pokémon que dropam. Dropam, aham. Aí tu... É, pra tu chegar lá e ir pro The End, que também tem Pokémon diferentes lá, mano. Vale a pena. Hum, tem razão, mano. Ô, aquele Ultra Space lá é facinho de eu morrer. Ô, caramba. Mano, sabe o que eu pensei agora? Hum. Como que eu vou sair do Ultra Space e tem que se jogar lá pra, tipo... Né? Será que eu morro no Hardcore? Não, mas quando você se joga no Void, lá você não morre, morre. Não sei, mano. Tô vendo um portal aqui agora. Mano, eu acho que não é bom arriscar aí nessa aventura sem um Pokémon que voa, não, tá ligado? Putz, é verdade, mano. Imagina, a gente aparece lá no Void, aí já era. Acaba a série agora. É direto, já. Já cai na morte, já ou daquele lugar de lava. Então, mano. A série acaba agora, se acontecer isso. Melhor não. Tá vendo? Olha, tem um Pokémon diferente aqui na árvore, mano. Caraca, que da hora. Mano, esse bicho é novo. É um dragão. É novo. Mas eu não tenho Pokéball pra pegar ele, velho. Eu quero pegar todos os novos aí, mano. Sim, eu também, mano. Os Pokémons de Galar são muito fortes, velho. Igual esse Scorbunny aqui que eu tenho, ele vira... Eu esqueci o nome da evolução dele. Só que ele fica muito forte. O Cinderace. E esse Coalossar. É, o Cinderace. O Cinderace e o Coalossar são brutais, mano. Muito da hora mesmo, né? O Coalossar, mano... Eu quero ver quando lançar, tipo... O... Como é que fala? Gigantamax. O Gigantamax Coalossar é monstro, mano. Muito, velho. Valeu, Guju, não sei o que, não sei o que, não sei o que, por me seguir aí. Uns nomes gigantescos, mano. Cê é louco. Terminei aqui. Agora é só craftar as Pokéballas que eu vou usar. Eu vou fazer, mano, Dusk e Kik, que é as melhorzinhas, né? Por enquanto. Dusk e Kirk. É, é prática. A Kirk é bom porque tu já chega jogando ela direto. Tem grande chance de dar bom. Ó, então é o seguinte, mano. Eu fiz seis de cada aqui, ó. Vou fazer mais uma máquina. Cara, eu já vou aproveitar pra tentar evoluir esse scorebunny um pouquinho com alguma coisa que tem aqui em volta da tua casa, que daí vai ficar mais fácil. Opa, beleza, mano. Vai matando uns bichos aí que tem um monte, né? Sim, tem zig-zagum, tem ratatá. Mano, esqueci como faz pistão, deixa eu ver. É, então, o bom é que o negócio do pistão de slime, que tu vai usar pra construir muita coisa, tem um pântano a um passo da tua casa. É, mano. Então, tipo assim, galera. Cara, tem um mod aqui que adiciona vários blocos diferentes, tipo, que eu posso fazer umas construções monstras depois. Depois eu vou fazer uma casa, né, melhor, porque eu tô morando numa caverna aqui, né? Eu sou o homem das cavernas. Você tá num barraco, mano. Então, é isso mesmo. Foi o primeiro buraco que eu achei isso aqui, mano. Galera tem costume de morar em buraco, mano. É que eu sou meio doido. Eu começo uma série já fazendo a casa, tá ligado? Caraca, aí é monstro, hein? É, eu gosto de construir a casa, mano. Eu, primeiro de tudo, tipo, quero ter um lugarzinho pra eu morar. Eu odeio morar em buraco, caverna, barraco, quadrado. É verdade. Ai, ai, mano. É, mano, eu geralmente sempre faço um barraco assim, velho, antes de construir. Porque eu tenho preguiça de construir, né, velho? Exato, tipo, nunca chame esse início, assim, de casa, mano. Você tem que falar, então, esse aqui é o meu primeiro barraco da série. É, tanto que o e-point que eu pus aqui, ó, desse barraco é caverna só. Não foi nem casa, velho. Enfim, mas, tipo, quando eu construo é um negócio monstro, tipo, lá do Poké Heroes, né, velho? O negócio lá... Pô, aquela construção sua lá deve ter dado muito trabalho. Porque ficou muito bonito, velho. Sim, mano, deu muito trabalho mesmo. Tanto que eu terminei faz pouco tempo lá. Terminei acho que ontem, antes de ontem, sei lá. Eu gostei do resultado da minha casa, porém foi facinho, tá ligado? Eu admito que, tipo, eu tô construindo e saiu. Entendi. É, sua casa lá do Poké Heroes, tipo, você fez rapidão, né? Você foi um dos primeiros a terminar as casas. Mano, e o Hatgate, velho, deixa quieto, galera. Vamos fugir aqui. Não tancou, tadinho. Queria uma carnezinha assada dele, mas não deu certo, mano. E agora? Olha aí. Mano, não me mate nessa série aqui, velho. Porque se eu me chamar eu volto mais vezes. Eu já gostei de pixel no hardcore. Então, pessoal, o engraçado dessa série aqui é porque algum participante pode morrer do nada aí, entendeu? Que nem o Prasod, já tá querendo morrer. Do nada não, né? Se você tá arquitetando, não é do nada. É, meu amigo. Não, mas tipo, você tá aqui no vídeo. Você tá, sei lá, batalhando lá no Dend, aí você cai. Já era. Já morre. Aqui tem dano de queda também, mano. É, tem que tomar cuidado, mano. Tipo, principalmente, o negócio que eu teria mais medo aqui, se eu fosse você, era justamente ir pro Dend. Porque tu pode, literalmente, sair do portal no Void, tá ligado? Aham. Aí tu já sai acabando com a C. Nossa. Não, aí tem que ir com o Pokémon que voa. E olha lá, né? E olha lá. Tipo... E olha lá. Você deve ter... Não, não. Nem tenta entrar no portal com o Pokémon montado, tá ligado? Você tem que montar lá. Cê é lugar. Essa série aqui promete. Eu espero que vocês estejam apoiando aí. Lembrando que eu tô postando vídeo todo dia às 7h30, tá? Se inscreve aí, se você tá assistindo até agora. Era porque você tá gostando, né, mano? Não é, Prasud? Né? E aí a gente também tá ao vivo lá na coisinha roxa lá, né, mano? Exatamente, galera. Mano, tô em live aqui ainda. Enfim, véi. Eu vou deixar... Eu vou fazer essas Pokéballas aqui. Aí no próximo episódio eu já procuro uns Pokémons novos aí. Né? Acho que é melhor porque esse vídeo aqui já tá grandão. Tipo, vocês podem comentar, galera. Pokémons aí que vocês querem que a gente captura. Pokémons novos, sei lá. Comenta, galera. É, tem um gigante aí, ó. Eu posso estar participando aí sempre que o C.H.A.R.A. me chamar. A gente fazendo a Brinks aqui junto. É massa, mano. Exatamente, mano. Então, é nóis, galera. Deixa eu pegar só a última base aqui de Pokébola. E vai faltar, mano. Caraca. Nossa, calma aí, mano. Eu consegui uma coisa muito da hora aqui. Ah, é? Deixa eu ver. O quê? Calma aí, calma aí. Você vai ver, mano. Eita. Eu consegui a carta mágica aqui, mano. No próximo episódio veremos. Não, não. Essa aqui é da hora de tu ler, mano. Lê aí a carta secreta. Ah, deixa eu ver. É a carta secreta. Tá. Like no vídeo. Ah, então é isso, galera. Tá certo, mano. Tá certo. Valeu, mano. Aí, ó. Fechou aí, ó. Poxa, aí fica nível 10 já o meu coelhinho de fogo. Opa. O meu tá 19. Aí não dá pra batalhar ainda, mano. Né? Mas, ó. Logo, logo. Ó, daqui a pouco eles evoluem. Logo, logo. Em nível 16 eles já estão lá monstros. Ah, é? E o meu evoluiu pra o outro lá? Qual será? Na verdade, eu achei que era nível 16 que eles evoluíam. Porque eles são iniciais, mas pelo visto não. Não, tipo, o meu já evoluiu. Ele era o Sobon. Ele evoluiu pra esse aí. Ele virou um outro já. Ah, é? Não, é. Então, é isso mesmo. É 16 e 24? Deve ser, mano. Por aí, eu acho. Não sei também. Eu lembro que a evolução dos iniciais era por aí. 24 ou 26. Por aí. Você tem ainda, tipo, a base da Poké-Bola lá que você falou? Eu falo toda duas só. Você tem só uma, né? Uhum. Véi, eu vou até rodar aqui. Porque, mano, Voltorb é Stonks, véi. Você derrota o Voltorb e já consegue a base pronta, velho. Aham. Mas de boa, galera. Vamos ver só se o próximo a gente vai matar o Miltank aí pra pegar comida. Porque essa série aqui, mano, a gente não pode morrer, véi. É hardcore agora. O negócio tá monstro. Ah, vai, 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 vai. Eu confio no poder do meu Pokémon. Vamos expectar. Olha, tá com um pouquinho. Tá com um pouquinho de vida só, velho. Caraca, mano. Deixa o like aí pra ele matar, galera. Boa! Aê, mano. Uia, peguei. Eita, eu te dei um tapa aí. E eu esqueci que tá com fome. Cuidado. Meu Deus, comeu cru. Come. Vixi. É porque eu queria correr só. Aproveitando que nós pode correr, ó. Vamos encerrar o vídeo assim, Pró-Soldi. Correndo, vai. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal. Acompanha minhas lives aí, que eu tô em live agora. Passa no canal do Pró-Soldi, que eu gravei vídeo com ele aí. Que foi muito da hora, né, mano? Fala aí. Na hora demais, mano. Amanhã meio... Já saiu lá no meu canal. Cheguem lá e assistam o vídeo com o Segara, mano. Exatamente, mano. Muito obrigado por você ter assistido até agora. Valeu. Falou!